Para aqui chegarmos e estarmos aqui todos reunidos, já começamos isto há muito tempo e passou pelas mãos de muita gente. Começando com a Dra. Anice, que teve esta ideia folclosa de distribuirmos bolsas a alunos que normalmente não têm oportunidade ou possibilidades de estudar numa escola de música. E a partir desta ideia, que é onde nasce a ideia, iniciámos todo o processo. Muito obrigada, Dra. Anice. Depois, através da colocação preciosa da Dra. Isabel Rocha e da Dra. Liliana, que está aqui, Dra. Liliana, entrámos na Escola M23 de Tragaia e encontramos duas pessoas excepcionais. A professora Luísa Reis, que está cá ao meu lado, e a professora Abel Azevedo, que é a professora de música, não está cá, mas está a caminho, ele está no meu lado e está a caminho de cá. A professora Luísa Reis é a Presidenta do Conselho Executivo ou... Já não sou. Já não sou. Já é a direção de equipamentos, tanto com as mudanças, as fusões, agora estão na comissão prestativa por isso. Qualquer das manhãs tem um cargo bastante excitante na escola. Abertas as portas na Escola Piragueia, a professora Luísa e o professor Abel iniciavam-se a seleção dos alunos, muito complicada, presumo. E trouxeram-nos para cá 12 alunos para as provas finais. Nas provas finais, tivemos que selecionar 4 alunos apenas. Deixámos 4 secundentes, mas apenas ficaram 4 selecionados. Mas antes de dizer quem são os meninos, que eles já sabem, queria agradecer à pessoa mais importante deste sucesso todo, que infelizmente não está cá presente, que é o Presidente da Fundação Luís Araújo, Dr. Luís Araújo. O Presidente que é o Dr. Moraes, o nosso bem-feitor. É o senhor para as crianças que saibam, Dr. Moraes, é o senhor que nos vai pagar as bolsas. E é ele o senhor que vai permitir que vocês estudem cá. Vão me encontrar e sempre que eu virei o nome dele, lembrem-se, é ele que nos está a ajudar. E para apadrinhar os nossos premiados, que a partir de hoje vão iniciar um percurso nas suas vidas, um percurso musical, temos a honra de ter connosco o Maestra António de Tirinho de Almeida, que é uma das figuras mais importantes na música nacional. Muito obrigada. Aplausos 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 Ah, aqui nos cadeiras quem é que... Aplausos Aplausos Mas é, vou ficar aqui aqui, tardinho e... Aplausos 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 no dia seguinte cheguei ao quarto dele e vi que ele tinha as duas camas desfeitas então vinha saber que ele pôs o despertador à meia-noite para aproveitar completamente o hotel metade da frente de uma cama metade da frente da outra e achava que era de qualquer forma portanto, os meus proveitos têm necessidade de uma camada e de outra vocês vêm estudar música e logo por coincidência eu estava a fazer uma entrevista sobre um livro não tem cá mas não aquele livro é um livro da texto precisamente chama-se o meu livro de música e é um livro para crianças em que é logo por coincidência é um livro que se destina a explicar digamos assim a leitores o que é o que é que eu acho que é a música eu acho que a música é uma é uma forma de linguagem como eu como outra qualquer podem transmitir sentimentos podem-se transmitir ideias é claro não acho que há vantagem de pedir um copo de água por música como nós dizemos pode pedir um copo de água não é? não será necessário sermos tão pormenorizados mas tudo o que sejam sentimentos e emoções às vezes a música pode ser até mais eficaz do que a linguagem falada ou não?